Coterei o meu irmão Joano, porém de uma enorme multidão. Nosso reencontro decorreu muito amigávelmente, sem constrangimentos e com sinceridade. Joano foi muito simpático e eu ao que parece também. Entramos num restaurante pequeno e abrigado e começamos a falar. Continua a ser quem és, irmão, disse-me Joano. Mas é por baixo, é o melhor. Se precisares de ajuda... Fiz um gesto discreto de recusa. Com a mão. Ele continuou. Lá em cima quase não vale a pena viver. Por assim dizer, é claro. Não me entendas mal, querido irmão. Eu assinei vivamente com a cabeça, pois antes de ele falar eu já compreendi o que ele me dizia. Mas pedi-lhe que continuasse e ele disse. Lá em cima o ar é diferente. Reina-me a atmosfera de satisfação com o que se fez. E se tolhe-nos, estreita-nos. Acho que não entendes bem o que te digo. Porque se me entendesses, serias uma pessoa terrível. Reina-nos. Oh, é muito bom poder rir com um irmão. Ele disse. Tu és agora um zero à esquerda, querido irmão. Mas quando somos jovens, devemos ser um zero à esquerda. Pois não há nada de mais pernicioso que ser importante quando ainda se é demasiado novo. Quando ainda é demasiado cedo. É claro. És importante para ti mesmo. Bravo. Excelente. Mas no mundo ainda não és nada. Isso é também excelente. Continuo a achar que não entendeste bem o que digo. Porque se realmente entendesses... Seria uma pessoa terrível. Arrematei eu. Rimos de novo. Foi muito divertido. Um estranho fogo começou a animar-me. Meus olhos ardiam. Gosto muito deste estado de espírito ardente. Fico todo corado. Estou assaltado por pensamentos puros e levados. Joane continuou. Disse o seguinte. Irmão. Por favor. Não estejas sempre a interromper-me. Estou a riso jovem e estou a asfixiar as ideias. Escuta. Presta bem atenção. Tu digo que pode um dia vir a ser-te útil. Acima de tudo, não tentes ir contra a corrente. Ir contra a corrente, irmão. Isso não existe. Talvez... Talvez não haja nada no mundo. Porque vale a pena lutar. E porém, tens de lutar sempre. Apaixonadamente até. Mas para que não te tornes demasiado ávido. Lembre-te bem. Não há nada para por que valha a pena lutar. Tudo está aposrecido. Compreendes isto? Bem mesmo. Tenho a esperança de que não consigas perceber o que te digo. Preocupas-me. Eu disse. Infelizmente sou demasiado inteligente para não compreender o que me disse. Como esperas. Mas não te preocupes. As tuas relações não me assustam. Sorrimos um para o outro. Depois pedimos outra bebida. E Joana, que aliás parecia muito elegante, continuou a falar. Claro que existe aquilo a que chamam progresso. Mas esta é apenas uma das muitas mentiras que os homens do negócio espalham para poderem instruir dinheiro às massas, com ainda mais insolência e impiedade. As massas são os escravos do nosso tempo. E um indivíduo é o escravo de vasta ideia que subordina as massas. Já não há nada de belo, de excelente. Tens de ser tu a sonhar o que é belo e bom e honesto. Diz-me. Sabes o que é sonhar? Eu limitei-me a dizer que sim duas vezes com a cabeça. E deixei que ele continuasse, escutando com toda a atenção. Tenta arranjar muito, muito dinheiro, mais pressa possível. Tudo está estragado, mas o dinheiro ainda não. Tudo está produzido, dividido, roubado da glória e do esplendor. As nossas cidades aparecem excessivamente da face da terra. O espaço onde antes estavam casas e palácios é agora ocupado por monstruosidades. Piano, querido irmão. O detenir daqueles somos. Os concertos e teatros decaem. Dizem um nível cada vez mais baixo. Sobrevivem ainda uma sociedade que dá o tom. Mas mesmo moesta perdeu o poder de dar um tom de dignidade e de espírito. Há livros. Em suma, nunca percas o alento. O aconua pobre e desprezado, querido amigo. Afasta também de ti o pensamento do dinheiro. O mais belo, o maior triunfo é ser um pobre diabo. Os ricos, Jacob, vivem muito descontentos e infelidos. As pessoas ricas dos nossos tempos já não têm nada. São elas, na verdade, quem passa fome. Eu assinei de novo com a cabeça. Sem dúvida, digo sim a tudo com muita facilidade. Mas o que Joano me dizia agradava-me, convinha-me. Vi orgulho no que ele dizia e tristeza. E ambos, o orgulho e a tristeza, soam sempre bem. Pedimos outra vez de cerveja e Joano disse-me. Tens de ter esperança, mas não podes ter esperança. Ergo o olhar para alguma coisa, claro. É assim que deve ser. És jovem, despoderadamente jovem, Jacob. Mas confessa sempre que desprezes aquilo para que ergas o olhar com respeito. E voltas a acenar com a cabeça? Que diabo! Que ouvinte tão entendedor me saíste. Tu és agora uma árvore que se dobra ao peso do conhecimento. Contenta-te com o que tens, querido irmão. Luta, aprende e sempre que possível tem um gesto de amor e bondade para com um outro. Bom, tenho de ir. Diz-me quando nos voltarmos a encontrar. Interessas-me? Digo abertamente. Seimos para a rua e despedimos. Fiquei muito tempo a olhar para o meu querido irmão. Sim, é o meu irmão. Como isto me alegra. Sim, é o meu irmão.